E o legal é que no meio da rua, olha as galinhadinhas agora aqui, pertinho, mansinho, mansinho, olha aqui no meio da rua, mansinho, olha só que legal, mansinho, ali tem uns boi ali, maravilha, olha, e ela corre atrás de você, olha, 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 ela vem aqui atrás de você, olha, 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 Olha só, estou aqui, olha, aqui é a cidade, olha, lá na frente é canavial, aqui tem uns cavalos, tem aqui uns bezerros, olha, aqui na meia da rua aqui, olha aqui a árvore, um pé de manga, isso aqui é muito legal, isso aqui eu acho que é um pé de cajá, olha, um monte de fruto ali, olha, frutinho ali, olha, legal, Aqui também tem uns frutos aí, eu acho que é um pé de cajá, olha só aqui, na meia da rua aqui, no asfalto aqui, você pode passear e você pode dar de cara aqui, com um pé de acerola aqui, então você pode vir aqui, catar a acerola, entendeu? Você pode passear e pegar um pé de acerola e degustar, aqui na frente eu me deparo com mais um pé de acerola, pouquinho, pouquinho os metros, olha quantas acerolas aqui, olha, bastante ali, muito bom, é uma cidade maravilhosa, cidade interior aqui, onde eu estou aqui, olha só, muito legal a cidade aqui, muito bom, Ali é um terreno ali, olha, onde as pessoas, não sei se ali atrás é uma casinha, um pomazinho, na beira da estrada aqui, olha, isso aqui, olha, é um pé de pião roxo, isso aqui é o leite do pião roxo, tem uns que fala que é bom para a mordida de cobra, entendeu? Essas corcinhas. Olha só, minha gente, que legal, os coqueirau aqui, mais pé de manga aqui, na beira da estrada aqui, você vai caminhando aqui, pé de mangas, aqui um pé aqui, no norte a gente chamava castanhola, Então aqui, olha, olha o canto da rolinha, aqui olha só, corduzinho dentro da cidade, certo? Mas a água é limpinha, limpinha, bem cuidadinha, a grama é cortadinha, os coqueirau, a coisa mais linda do mundo, ali, olha, onde desce a água das, onde desce ali a água das minas, certo? Isso aqui tudo, 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 tudo é mina, e não tem poluição não, gente, legalzinho, isso é a maravilha, né? Aqui, olha, os muros, tudo bonitinho, bem preservado, pintadinho aqui, ó, maravilha, olha só aqui de cima aqui, ó, aqui você pode andar com o celular na mão, certo? Já estou aqui mais de hora aqui, ou andando com o celular na mão, olha aí, ó, água limpinha, que a gente está ali, não é? Entendeu? Legal aqui isso aí, ó, aqui eu não sei se é um parque, mas é uma área de plantação, ou de água. Caipira aqui, ó, mais um curauzinho aqui, ó, o bicho está borbulhando aqui, ó, maravilha aí, ó, legal, ó, maravilha! Olha só, gente, estou aqui na cidade à noite, entendeu? Não tem ninguém, ó, estou fazendo caminhada, eu, minha esposa, as famílias, ó, aqui é quase 11 horas da noite já, ó, e a gente está fazendo caminhada aqui, vamos entrar num parquinho da prefeitura, ó, ou cidade bacana, essa que eu estou aqui, ó, olha só, aqui é o parquinho aí, ó, de noite, hein, ó, olha os brinquedos aqui, ó, brinquedos não, as academias aqui, ó, Olha só, academia aqui, ó, aqui, ó, as máquinas de fazer academia aqui, ó, maravilha, gente, ó, o pessoal aqui, olha aí, ó, vim aqui, ó, aqui é uma academia boa mesmo aqui, ó, bastante academia aqui, ó, olha aí, ó, bastante, olha aí, ó, muito bom, gente, maravilha, hein? Isso é uma benção, Deus abençoa, eu estou comprando mais um terreno aqui, vamos ver se Deus dá, olha aí, ó, mostrar para você aí, é maravilha, já aí, ó, só benção aí, ó. Já paguei 20 quilos já, vai pra cá. O que hora que é essa? Já é 10 horas, 11 horas? É, como é, tá em uma hora também. Calma aí. É 11h40. 11h40, gente, a gente aqui sem medo nenhum nessa cidade aqui, ó, sem, andando. Até 4 horas da manhã, não tem perigo. Eu andei hoje, gente, filmando na cidade todinha, com o celular na mão, gente, a maravilha, gente, então aqui eu apaixonei por essa cidadezinha, pequenininha. Quantos mil habitantes tem aqui? 20 mil habitantes, gente, olha só essa maravilha aqui, ó, 20 mil habitantes aqui no escuro, aqui perto do ginásio, aqui, ó, maravilha, maravilha. Olha aí, gente, aqui é uma maravilha aqui, ó, aqui eu vou passar aqui agora, vamos passar aqui, ó, olha só, maravilha, hein, ó, ó. Não, 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 não. Agora eu vou passar aqui, ó, esse aqui como é que é aqui, ó. Maravilha, aqui é de noite, hein, quase meia-noite, hein. Olha só, minha vida aqui, ó. Olha só, minha vida aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Isso aqui é academia lá livre. Maravilha. aqui tem isso aqui também aqui não olha maravilha né aqui é pra trabalhar os braços olha maravilha muito bom tchau, foi